E o pai do Neymar recebeu uma voz de prisão durante a fiscalização em uma mansão. E a gente vai ver o que aconteceu aí em mais detalhes. Não, play! Sim, pé de pano. Vamos dar uma olhada aí no vídeo que está circulando nas redes sociais. A sua irritação me satisfaz? Poxa, é claro! Claro, se você invade aqui, você acha o quê? Se eu continuar, vai acontecer o quê? Senhor, o senhor está desacatando uma autoridade. Eu estou desacatando a autoridade, você está fazendo a minha casa, eu vou... Aí o clima ficou tenso ali, né? Você viu o pé de pano, falou que está desacatando a autoridade. O clima ficou muito quente. Vamos dar uma olhada aqui de novo nesse trecho. Se eu continuar, vai acontecer o quê? Senhor, o senhor está desacatando uma autoridade. Se o senhor continuar, eu vou ser... Eu vou mandar em minha casa. Então você abaixa a bola comigo. Por gentileza, eu estou falando com toda a educação. Então você abaixa a bola comigo. Se o senhor continuar desacatando uma autoridade, eu vou ser obrigada a mandar. Se o senhor está preso, por favor. Por gentileza. Ela falou que ele está preso. Você viu só o pé de pano. O clima esquentou. Cadê o pano? Cadê o pano? Não, 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 não. Então é isso, pessoal. Com essas imagens aí do pai do Neymar recebendo voz de prisão, a gente encerra o vídeo. Mas e você que assistiu esse vídeo? O que você achou disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Eu gosto muito do Neymar e do pai dele. Eu também, pé de pano. Eu também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!